Bom, anyway, vamos começar. Todo mundo preparado? Todo mundo no modo aula? Hashtag modo aula. Modo faculdade. É, modo aula do Vergara. Eu uso com meus alunos. Vamos lá. Vou compartilhar minha tela aqui. Só pra vocês verem o que eu tô vendo. Eita! Deixa eu minimizar isso aqui. Cadê? Ó, eu separei. Isso aqui primeiro não. Não, primeiro não compartilhei minha tela não. Primeiro é... Opa! Vamos lá. Pra galera meio que saber quem é a gente, certo? Então, tipo, queria que vocês falassem quem vocês são, o que vocês estão estudando, quando vocês começaram. O estudo você falou em relação ao idioma. Do inglês, é. Do inglês. Do inglês, tá. E especialmente Anki. Do Anki, né? Hoje a gente vai falar mais sobre o Anki. Então... Eu vou até abrir o meu Anki aqui, cara, pra... Da hora. Então, basicamente, eu vou até... Como que é o... Aqui, ó. Vamos lá. Abriu um whiteboard aqui. Então, ó. Quem... Ah, aquelas perguntinhas em inglês com o WH. quem vocês são, quando vocês começaram. É... E por que que vocês... Da onde veio o Anki pra vocês? Ah, não. E por que que vocês resolveram estudar com o Anki? Pelo Anki. Eu entendi. Basicamente, quem vocês são, quando vocês começaram, o que vocês estão estudando também. E aí, cada um fala. Ou que... Fala o que quiser. Pra dar uma introduzida e depois a gente vai partir pro Anki. Aí, quando a gente chegar no Anki, a gente vai dividir sobre aquele aspecto... Tipo, sobre quais aspectos. Exatamente. Aí, no Anki, é... Bom, eu tinha separado aqui pra gente falar... Isso aqui, ó. Vou até copiar aqui. Pera lá. Ah! Isso aqui. É... Explicar o que que é o Anki, pra quem que ele serve, pra qual pessoa, quando... Quando que você vai estudar o Anki, onde que você pode estudar o Anki, onde você basta as coisas. Como que... Eu não lembro o que que eu tinha colocado de como. É porque faz parte das perguntas. De quanto custa, né? E depois a gente... Falar... O tipo de cartas que cada um estuda. Como cada um tá separando as coisas. Seria mais ou menos... Assim. Aqui eu queria que cada um desse a definição... A sua própria definição de Anki. É... Pô, legal, mano. Essa última é bem legal. A definição que eu não daria de Anki é legal. Então... É... Eu acho que... Basicamente, De repente, destrinchar o assunto do Anki, né? Então... Falando... Em geral, assim... Começando pela apresentação, depois a gente parte para o assunto. Então... Começa... Vocês querem que eu comece? Querem começar pra mim? Cara, eu não sei. Eu acho que... Você pode começar. Você acha que você é um ofitreão? É. O ofitreão é só uma nova equipe, é. Vamos lá, então. Mara, agora é host. Agora é host. I'm the host. The host. Bom... Então, eu vou começar me apresentando, né? Não sei por que eu abri isso aqui. Então, eu comecei a esquecer essa pergunta. Bom... Pra quem não sabe, eu sou o Gabriel Correia. Provavelmente, esse vídeo vai pro meu canal também. Não deve ir pra outros. Mas, é... Eu estudo catalão. Faz... Eu parei de contar. Eu comecei em setembro. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Oito meses. Não. Tô completando oito meses. Sete. Sete meses e pouco. Né? Que eu estudo catalão. Conheci o Anki antes de estudar catalão. Então, eu usava o Anki. Né? Depois a gente vai explicar o que era o Anki certinho. Desde quando eu tava estudando francês. Então, faz um tempinho. Faz um tempinho. Faz uns dois anos que eu... Eu acho que eu estudo com o Anki. É... Vamos pensar. Por que que eu estudei o Anki? Eu comecei a estudar com o Anki. Porque o Anki solucionou um grande problema que eu tinha. Que era o de memorizar as palavras que eu aprendia, né? Eu fui... Cheguei à conclusão. De que aprender o Anki é memorizar várias coisas. E eu não conseguia. Eu achava muito chato ficar usando caderno. Eu não conseguia. Eu achava totalmente antiquado. E aí, eis que o Mairo Vergara fez um vídeo falando sobre esse sistema de memorização. Sobre qual a gente vai falar mais. Então, basicamente, eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Então, estudo catalão há sete meses. Estudo com o Anki. Não é só isso, mas principalmente... Isso faz parte do meu estudo. E o Anki eu estudo porque... Ele é uma parte muito importante do processo de aprendizado de idiomas. Então, essa sou eu. Esse sou eu. Próximo. Ah, eu acho que eu posso ir. Eu posso ir. Tá. Meu nome é Mário. Eu tenho começado a estudar inglês em fevereiro. Deve ter uns três meses que eu comecei o estudo intensivo e eficiente do idioma. Antes disso, eu tinha apenas uns estudos muito antigos de quando eu era criança e fui colocado em uma escola de idioma. E o Anki veio quase simultaneamente através do Gabriel. Quando eu comecei umas duas semanas estudar inglês, eu disse para o Gabriel que eu queria estudar inglês de um formato eficiente, uma competente. E ele me apresentou o Anki, me apresentou alguns livros. E essa foi a minha relação com o Anki. Ela foi quase que o instrumento inicial de eu começar a inglês. E antes disso, eu percebi que o Anki deu um boost no meu estudo de idioma. Principalmente no vocabulário. Eu sabia já como funcionavam as estruturas, a sintaxe, mas eu não sabia o vocabulário que eu tinha muito limitado. E o Anki me ajudou nisso bastante. E eu acho que é isso. Meu nome é Mário, então tenho um estudo com o Anki há uns três meses já, com inglês. Fechou, Amara. Massa. Top. Bom, eu sou o Júlio. E eu estou estudando inglês e Sindarin, que é uma língua inventada. Provavelmente quem conhece um pouco de Senhor dos Anéis, de todo o legendário do Tolkien, provavelmente conhece essa língua. Principalmente o inglês, eu estou estudando agora, mas eu estou entrando um pouquinho no Sindarin também, que era uma vontade que eu tinha desde criança. E eu estou usando o Anki para os dois, para as duas línguas. E o Anki também, como o Mário conheci através do Gabriel, ele me apresentou o Anki e o Mário Vergara, que é o maior nome que está disseminando o Anki no Brasil, provavelmente, nos estudos de idiomas, é o Mário Vergara. E a gente usa esse aplicativo, que, cara, para mim, também veio, assim como o Mário, veio para solucionar o problema de memorização, cara. E não só isso, mas também me dá mais incentivo para realmente, de uma vez por todas, começar a aprender o idioma de uma forma que funcione. Porque eu acho que, como todo brasileiro, a gente tem contato com o inglês desde pequeno, mesmo que seja em pequena quantidade. Não numa quantidade que vai nos tornar falantes da língua, fluentes, mas numa quantidade da gente conhecer um pouco da língua. Então, eu sempre tive essa vontade, cara, nossa, que massa, eu quero aprender inglês, cara. E eu tentava de várias formas. Eu não tinha muita condição de pagar uma escola, né? Então, eu tentava aprender sozinho, mas só de jeito errado. Lendo livro, anotando palavras no caderno, e, cara, não funcionava, desanimava, não lembrava as palavras. Mas o Anki, ele veio para solucionar esse problema de memorização, mas também para dar um boost, né? De falar assim, agora dá para aprender, agora rola. E eu acho que é isso. Legal, legal. Tem outro ponto que eu não mencionei e queria mencionar, é sobre que tem uma opção no Anki em que você consegue ouvir o áudio da palavra. Isso me ajudou também na pronunciação de umas palavras que são muito comuns ou que se escrevem de maneira muito similares, mas tem sons totalmente diferentes. O que é muito comum no inglês também. Isso me ajudou bastante na pronúncia. Facilita muito. No meu caso também, eu uso também essa opção de áudio para o inglês. que ajuda pra caramba, mas no caso do cíndere não dá, porque não tem o áudio, né? Ah, sim, verdade. É totalmente desconhecida, né? Que não é uma língua natural. Então, não tem o áudio. Então, meio que dificulta, mas ao mesmo tempo dá uma oportunidade de se aprender um pouco de transcrição fonética, né? Ajuda um pouco. Sim. Isso aí tem que se virar com a transcrição, mas também, nossa, essa opção é... Esse é outro ponto que eu também, que eu falei que eu uso pra aprender catalão, mas eu fiz vários experimentos, então, tava aprendendo notas do piano, tinha algumas notas de leitura de partitura que eu não tava conseguindo memorizar, também coloquei lá, tava aprendendo anatomia fonética, que eu queria estudar um pouco de fonética, peguei lá, como é o que a gente vai falar, mas ele é de memorização, ele não é limitado a idioma, né? Então, eu uso principalmente pra idioma, mas eu também já testei em alguns outros casos e deu certo, assim. Eu acho que o único que não deu certo, talvez porque eu tenha sido ousado demais, fosse eu treinar, ouvir a nota tocada do piano e adivinhar qual nota que é. Tipo, como eu não tenho ouvido absoluto, eu queria mudar essa regra e falar, Deus, você não me deu, mas agora eu vou testar ele. Parece que Deus falou, não é bem assim, Gabriel, sou eu que escolhi, e eu... Esse é o único caso, eu acho que no meu caso não deu muito certo. Alguns deu, algumas notas eu consegui, né? Doa, sol, assim, enfim, poucas notas, mas o resto pra mim foi 100% Anki, salvador da minha pátria, da nossa pátria. Muito bom. Bom, a gente acabou de falar que o Anki é legal, que o Anki é sensacional e tudo mas com certeza tem muita gente que não sabe o que é Anki, né? Se você convive comigo, um pouco você já deve saber porque bobeou eu solto o assunto, né? Mas eu queria então partir agora, eu não vou começar porque eu comecei da outra vez, queria que cada um desse a sua própria definição de Anki. O que é o Anki? O que é o Anki? Primeiro eu falo o que é o Anki pra você. Então, nada de filosofar demais. Aí você fala, ah, o Anki é isso, isso, aquilo. E, bom, se quiser usar metáforas, analogias, façam como quiserem. E manda ver. Acho que a bola, acho que a bola vai pro Julião agora. Vixe, eu louco, mano. Tá, é... O que você definiria o Anki pra alguém que nunca conheceu? Aí. O que é o Anki? Ah, cara, fugindo um pouco da, acho que da definição mais técnica, né? Mas, assim, eu acho que é um aplicativo que veio pra facilitar a memorização. É isso e é isso. Funciona extremamente bem com idiomas. Eu testei com uma outra matéria da faculdade que eu tava tendo dificuldade. Funcionou um pouco, mas não sei se eu usei de maneira errada, não sei, mas... Funcionou um pouco, mas não tanto. Mas é um aplicativo que vem pra... Se eu souber usar do jeito certo, vem pra acabar com a dificuldade de memorização, né? Porque... Ah, era uma definição curta, né? Então, eu vou parar por aí. Tá ótimo, tá ótimo. Perfeito. A definição que eu posso dar de Anki, eu acho que o Anki consegue superar a base de jogo de cartas que ele é. Sabe, quando ele insere extensões de áudio, por exemplo, ele se transforma num jogo de carta moderno. E jogo de carta moderno, ele contribui pra gente estudar o idioma. Eu acho que isso seria uma definição plausível pra mim de Anki. Da minha experiência com o Anki. Legal. É, eu acho que eu concordo com vocês. Anki é... Agora, como o Júlio não falou da definição técnica, eu vou falar da definição técnica. Aqueles que gostarem, né? O Anki, então, oficialmente, pra quem for... O Anki é o nome de um programa, né? De um aplicativo, de um programa, de um software. Que é especializado, ele funciona como um sistema de repetição espaçada. Eu vou anotar aqui, porque, pelo menos, eu me perco um pouco. E eu acho que deve ter gente assim. Então, o Anki, ele é um sistema de repetição espaçada. Se você ver em inglês, vai estar assim, ó. S-R-S. Tá? Então... Beleza. O Anki é um sistema de repetição espaçada. Tá, mas isso é um nome muito teórico, né? Então, como o Júlio disse, ele é um software de memorização, certo? Então, você pode memorizar o que você quiser. Como o Júlio falou, como o Mário também comentou, é possível você memorizar o que você quiser, contanto que você usa ele do jeito certo, né? Existem várias minúcias que você pode alterar, no Anki. Mas, assim, você pode usar ele de um jeito simples, eu acho, né? Pelo menos as pessoas que eu conheço. Na verdade, as pessoas que eu conheço que usam o Anki mesmo é o Júlio e o Mário. E foi por isso que eu chamei eles aqui, né? Justamente por causa disso. Depois eu vou falar sobre esse negócio. Mas, bom, vamos lá. Uma coisa eu herdei do Vergara. Eu herdei sem ser filho dele. Eu sou muito prolixo e eu me perco. Isso, com certeza. Mas, beleza. Sistema de reflexões passadas é um software. Tá, então, o que ele vai fazer? Ele vai... Qual que era o problema que eu tinha? Vamos começar pelo problema. O Anki... Eu sou apaixonado pelo Anki porque ele solucionou um grande problema da minha vida. Qual que era esse problema? O problema meu, o problema do Mário, o problema do Júlio, o problema de quem estuda o idioma de verdade. Não aquele cara que fica só no Duolingo. Com todo o respeito, o Duolingo tem sim o seu valor, mas quem quer estudar de verdade sabe que tem que pegar uma coisa mais... Um arroz com feijão mais pesado, assim. Senão não vai se sustentar. E qual que era o problema? Eu ia ler um livro em inglês, tinha palavras novas. E aí? O que eu faço com as palavras novas? Não sabia. O que eu fazia? Grifava, procurava enquanto eu estava lendo, ou não, procuro depois. Mas eu procurava a definição, beleza. Passava uma hora, eu já tinha esquecido de todas as definições. Ou então, não, eu vou procurar e anotar num caderno. Eu achava absurdo, eu achava absurdo ter que anotar num caderno em 2018, que era, 2017, 2018. Até hoje, eu falava, putz, eu vou ter que anotar num caderno, não. Inclusive, essa história eu acho que eu já contei para o Júlio, mas eu não sei se eu contei para o Mário. Então, eu nem tenho certeza que eu contei para o Júlio. Eu fui num evento internacional de língua inglesa, que teve lá na UEL, lá. Brass Tissot. Nossa, todos os fodões de ensino de língua inglesa. E aí, o cara foi falar sobre estudar vocabulário. Eu falei, putz, esse cara vai solucionar o meu problema. E aí, eu falei, e aí, vamos ver. E o cara chegou e falou assim, ah, estudar vocabulário é sim, gente. Tem que pegar, anotar no caderno. É chato? É, tudo. E eu fiquei muito decepcionado. Eu confesso que, putz, eu estava num congresso lá, num evento, né? Não sei se era congresso exatamente o nome, mas era um evento grande. E eu falei, putz, agora que o cara ia solucionar o meu problema, eu percebi que não tinha solução. Ah, eis que, como o Júlio falou, o maior disseminador do Anki no Brasil, falava no Anki em 2014, falando nem pensar bem, aprender outro idioma que não fosse inglês. O cara já estava falando de Anki, né? Que é o Mario Vergara. E eu fiquei fascinado, porque o Anki, como ele é um sistema de memorização, ele possibilitou que eu me lembrasse de tudo que eu aprendesse no idioma. Então, esse é o Anki pra mim. Ele é um... Vou pegar do Mario Vergara. Ele fala, ele é um... Um esteroide. É como se você ganhasse um combo. Está todo mundo indo numa velocidade, tipo, lenta de aprendizado. Quando você vê o Anki, você voa, porque você meio que garante que você não vai esquecer as palavras que você aprende. E um dos maiores problemas no aprendizado de idiomas é esquecer as coisas. Ah, eu aprendi italiano quando eu era pequeno, esqueci tudo. Então, exatamente, as pessoas esquecem. Sabendo que as pessoas esquecem, pra mim, o Anki veio, né? Como ele é um sistema de repetição espaçada e foca na memorização, ele não deixa você esquecer mais nada. Aí, bom, eu acho que é isso. Alguém tem mais alguma coisa pra acrescentar? Eu tenho um ponto pequeno. Eu acho que parece que soa como se fosse algo muito fácil usar o Anki. O Anki já te dá um boost no estudo de forma muito rápida e fácil. Quando, na verdade, o Anki, ele quer uma seriedade, um trabalho constante diário. É bastante árduo até, se você pensar. Se você tiver mil cards no Anki, você vai ter que usar mil cards naquele dia. Então, você gasta um tempo considerável pra trabalhar nessa memorização. Pelo menos, esse é o... É um dos pontos que eu acho que a gente pode levantar também, pra não soar. Porque o Anki é o único boost, assim, que você vai mudar o seu inglês do dia pra noite. Mas é um trabalho que exige um empenho diário, com certeza. É, não é um programa milagroso, né? Ele vai ali te auxiliar, vai realmente, vai te dar um boost. Mas quem tem que dar um impulso inicial é você, né? Você tem que estar ali todo dia, estudando todo dia, todo dia. E nesse teu trabalho diário que o Anki vai dar o boost, né? Ele não vai fazer milagre, né? Não é, sei lá, você achar que baixou o Anki e simplesmente já vai conseguir todas as palavras e pronto. Não, você tem que ir adicionando devagarzinho, devagarzinho. E com o tempo aí você vai agregando mais palavras, né? Até a fluência. É o objetivo de todos. Exatamente. Exatamente. É, eu concordo. Eu acho que o Anki é milagroso, mas é porque... Mas calma aí, eu vou explicar o porquê. É porque eu sofri o milagre, gente, no Anki. Mas eu vou... Dá golvinho, né? É, mas eu vou... Eu entendi o ponto. O Anki é que assim, não existe fórmula mágica pra você aprender idioma. Existe sim uma ordem natural que quem... Vamos dizer assim, e é isso que eu queria falar assim. Você que tá assistindo esse vídeo, se não for algum conhecido nosso, se for alguém que tá aprendendo idioma mesmo, você e nós que estamos aprendendo idioma, acho que a gente tem que valorizar cada vez mais quem está no campo de batalha, no battlefield. Por quê? Quem são essas pessoas? São pessoas que estão aprendendo idioma, né? Então o problema que eu tinha, o Mário tinha, o Júlio tinha, provavelmente você também tem, né? Então, só não lembro por que eu comecei a falar disso, mas eu vou lembrar. Eu vou lembrar. Porque o Anki, pra você o Anki é milagroso. É, mas eu... É, o porquê que o Anki pra você é milagroso. Tá, deixa eu... Putz, velho. É porque com certeza o método certo, ele vai com certeza te dar um push muito considerável, né? Por favor. Ah, porque ele vai falar, tem um jeito que a maioria das pessoas que estão no campo de batalha, que estão aprendendo, tem o jeito que elas seguem, né? E não é o jeito de, por exemplo, ficar fazendo exercício de gramática em livro didático, né? Então, algumas coisas que, por mais que pareça óbvio, é bom você... as pessoas terem uma noção, olha, consumir o conteúdo, né? De quem tá lá no dia a dia aprendendo idioma. Então, eu arrisco dizer, se o seu professor de idiomas não aprende idiomas, desconfie dele. Porque talvez ele não saiba como você está se sentindo, né? Então, eu... essa é uma dica que eu queria falar. O negócio é que não existe milagre. Existe um jeitão pra você aprender, uma ordem que você segue, assim. Só que não existe milagre, como o Mário falou. Não existe, não é assim que você vai baixar o Anki, você vai... Putz, né? O Anki, ele é um processo gradual. Você vai adicionando as palavras que você não conhece lá, né? Bom, eu... na verdade, acho que a gente falou, mas a gente não ilustrou muito bem, né? O que é o Anki. Eu tô até pensando em abrir o meu Anki aqui pra galera ver, quer ver? Porque... Vou abrir o Anki pra galera ver. É... O jeitão dele. Então, o que você vai fazer no Anki, né? Ah, o Anki é um programa de memorização. Tá, mas como funciona o Anki? Acho que a gente já vai pra próxima pergunta, né? É... Não, primeiro vamos perguntar pra quem que é. Porque isso é o mais importante. Porque se não for pra você que tá vendo o vídeo, você já pode pausar e sair do vídeo. Porque... Né? Vamos lá. Primeiro vocês. Eu gosto de ouvir as pessoas. Porque eu falo demais. Pra quem é o Anki? É, pra quem tem... Pra que... Pra qual pessoa que serviria o Anki? Cara, eu acho algo até meio genérico. Eu acho que toda pessoa que quer aprender o idioma de uma forma competente, o Anki é válido. Até pra quem não quer aprender o idioma, mas quer trabalhar com memorização de determinados conteúdos. Eu acho que não necessariamente é algo restringido, mas eu acho que principalmente quem já deu os primeiros passos do inglês, quem já tá naquela fase de que entendeu como funciona a estrutura da língua e quer aprender as palavras novas, principalmente. Entendi. Entendi. É, também. Mas eu tenho um outro ponto que, pra mim, o Anki, eu acho que é pra quem especificamente ou tem problema de memorização, né? Tem dificuldade de memorizar, que é o meu caso. Eu esqueço das coisas muito rápido. Ou a pessoa que quer memorizar de um jeito mais fácil, mesmo que ela seja ali, ok, eu memorizo bem e tal, mas que queira memorizar mais fácil. Porque eu pesquisando, na verdade, assim, eu tô aprendendo inglês, né? Então eu vejo vídeos, tento ver vídeos no YouTube, fazer as coisas sempre em inglês, né? E as coisas que eu procuro são coisas que eu curto. Então, ali, sei lá, vídeos de videogame, sei lá, sobre Tolkien, ou até mesmo sobre linguagem, né? Aprendidade de línguas, linguística. E tem muitos poliglotas que não usam o Anki. E são poliglotas, e os caras aprendem língua mesmo. Então, eu acho que, sim, o Anki funciona pra todo mundo, mas tem gente que não curte, e tem gente que não usa, né? Por exemplo, o Steve Kaufman, né? Ele é um... o cara também fala, sei lá, oito, nove línguas, e o cara não usa Anki porque ele não gosta. Então, tipo, sei lá, eu acho que, assim, é pra quem quer realmente aprender o idioma, mas pra quem tem esse problema de memorização, né? Eu acho que, também, a gente não tem que ficar defendendo o Anki com, sei lá, com espada e escudo na mão, dizendo que ele é o único caminho. É um caminho excelente, mas não é o único também, né? Tem isso. É, isso aí, eu concordo. Eu tenho uma ressalva pra fazer do Kaufman. O primeiro é que ele fala mais idioma, ele fala, sei lá, 17 idiomas, sei lá, ele é muito louco. O Kaufman é... Tenho uma ressalva pra fazer com ele. O que ele fala tem muito sentido, e o Mario Vergara, de certa forma, fala. Só que o Kaufman é um pouco mais receoso com o Anki, e eu vou explicar a minha teoria, porque que eu acho que ele é um pouco receoso com o Anki. O... Pra quem não conhece o Steve Kaufman, como o Júlio falou, é um poliglota, produz um monte de coisa legal, sempre tem vídeo em vários idiomas, tem vídeo em português, você pode procurar Steve Kaufman, português, ele vai estar lá falando português, fala muito bem, por sinal. É, ele é canadense. Canadense, é, é canadense, exatamente. E ele, ele fala que ele prefere, então, em vez de ficar lendo e procurando as palavras, e adicionando no Anki, ou num sistema de reposição espaçada, porque existe outro, mas ele é pago, mas assim, ninguém quase fala desse outro. E, é... Só que tem uma coisa, eu acho que isso tem que ser levado em conta também. O Steve Kaufman, ele é dono do LangKill, né? Então, deixa eu até compartilhar de novo aqui. Steve Kaufman, pra quem não sabe, ele é dono do Lang... Opa! LangKill, que é um site pra aprender idiomas, é um... Uma plataforma pra você aprender idiomas. E, é... Então, fica a dica pra quem quiser testar. Eu testei, até que eu gostei, só que eu não... Eu prefiro estudar sozinho, é... Aqui, a gente foi descobrindo algum jeito que a gente acha mais confortável, a gente ir mesmo atrás dos materiais, tudo. Mas é um jeito interessante lá. E lá, eles têm um sistema de reposição espaçada dentro do site. Então, você abre o texto, O texto tem as palavras, elas meio que estão, sei lá, grifadas, assim. Então, você vai começar lendo aquele texto. Se você não souber o que significa aquela palavra, você clica na palavra, você vê o significado e ele já adiciona no seu sistema de reposição espaçada. E depois você pode ir revisando, né? Ele diz que ele, no máximo, revisa a hora que ele acabou de ler o texto e dar uma revisada, e depois ele não vê mais. Então, essa é a coisa dele. Então, uma teoria que eu tenho de que ele não gosta muito do Anki é justamente por duas coisas. Um lado mais politicamente correto é porque realmente o seu foco não deve ser no Anki. Isso eu e o Júlio, eu lembro quando a gente começou, a gente estava no auge, né? A gente ainda está, mas a gente esquecia das outras partes do idioma. A gente só queria ir da Anki, que é legal. Porque é gamificada, meio joguinho. Então, a gente fala, putz, Anki, né? Mas isso, até o Mário Vergara, ele já falava que o foco não é o Anki. O Anki, ele vai te ajudar a se jogar no idioma, né? Mas é muito importante, porque eu sou tão maravilhado com o Anki, que, às vezes, a pessoa acha que ela só vai ter que estudar Anki a vida dela inteira. É, só. Não. O Anki, ele vai te ajudar, né? E um outro detalhe é porque o Steve Kaufman tem o direito de vender o peixe dele. Então, ele não vai ficar pagando muito pau para o Anki, né? Até porque, dentro do site dele, tem um sistema de refeições passadas. Ele disse que ele prefere se jogar, passar a maior parte do tempo lendo. Eu também acho que é mais eficiente, assim, só que mais eficiente na medida em que você não pare, você faz o Anki, mas você não pode parar de ler, ler no idioma, né? Essa é a minha ressalva. É, sim, isso aí. Sempre tem um lado comercial também, é claro, né? Bom, vamos lá. Bom, eu falei que eu ia abrir o Anki, e ele acabou de abrir aqui para mostrar para vocês, ó. Então, o Anki, quando você for abrir, eu tenho um vídeo em português explicando como você baixa o Anki, tá? Então, se você não estiver no meu canal, acho lá o Gabriel Correia. Assim bem que tem muitos do Gabriel Correia. Procura o Gabriel Correia falando catalão lá, alguma coisa de catalão que vai aparecer para você, né? O Anki, ele tem essa carinha aqui, vamos ver, ele não acabou de carregar, tá, gente? O Anki tem essa carinha. É uma carinha feia, gente. Esse, eu acho que é um dos pontos mais fracos do Anki. Ele não é muito bonitão, né? Então, eu até fico pensando, putz, né? Podia ser, né? Mas, é, mais ajeitado. O Anki, eu acho que é um, se a gente poderia fazer uma comparação, ele é um, a gente usa um chucro, né? Ele funciona, né? Isso. Mas, ele, daí. É uma monologia, com certeza. É daquele jeito, é HTML quadro, tá ligado? É. É assim, o máximo que ele tem, que é legal, é esse aqui, ó. Como que é? Ah, é. Eu acho que as estatísticas dele também é bonitinha, tá certo ponto. Tem, tem. Esse aqui, preferências aqui, ó. Você pode colocar no modo noturno. Eu, 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 putz, como que era? Tem o modo noturno. Acho que essa é a parte mais legal visualmente. Mas, eu não sabia, eu vou adotar. É, eu sei porque eu tava vendo... Mano, preferências. É, preferências. Bom. Deixa eu ver. Vai falando alguma coisa aí, que eu... Você... Esse vídeo que você fez, é... Só baixando, ensinando a baixar, ou é que eu ensino a baixar? Não, eu, ah, eu, eu ensino a fazer um tipo de cartão simples, que é aquele que já vem. Ah, eu entendi. Mas, assim, vários minutos. Mas, eu não uso aquele tipo de cartão que eu ensinei. Eu já vou admitir. Depois a gente vai falar de tipo de cartão. Sim. Putz. Você usa aquele do... Gabriel, como que é o mesmo nome dele? Gabriel Winer? Winer, é. Putz, esse cartão aí. Esse cartão é bom mesmo, velho. Eu comecei a ver alguns cards nele. Então, eu comecei a usar esse cartão, cara. Vou falar pra você que eu não me adaptei muito bem. Que eu achei que eu demorava muito pra fazer ele. Não, espera aí que a gente vai falar desse cartão. Espera aí, senão até eu vou se perder. Ah, é. Tá. Então, eu ia completar. Pra quem que eu acho que é o Anki, né? Anki, pra mim, ele serve pra qualquer pessoa que queira memorizar. Mas, assim, é o que o Mário falou. Não é, tipo, pílula milagrosa. Você vai ter que sentar a bunda na cadeira e vai ter que adicionar suas cartas. Adicionar o que você quiser aprender. Por isso, eu acho que são poucas pessoas que acabam usando o Anki mesmo. Porque muita gente fala que quer aprender as coisas e não quer. Quer saber as coisas. Uma coisa é você tá afim de aprender. Comprar. Comprar a ideia. Vou aprender. Outra coisa é o cara, eu gostaria de falar inglês. Ah, você tá afim de estudar uma hora por dia? Não. Então, talvez você não vai conseguir falar inglês, né? Então, eu acho que pra quem quer aprender alguma coisa mesmo, ele precisa memorizar. Uma coisa que eu ia ressaltar, que o Júlio falou, que ele tem problema de memorização, você não é escolhido do universo. Todo mundo tem problema de memorização. Especialmente em idioma, tá? Inclusive, no livro do Gabriel Weiner, vou até colocar aqui, ó, pra quem quiser comprar, chama Fluent. Tá um pouco confuso, mas não tem importância. Fluent Forever. Do Gabriel Weiner. Então, no caso, se você já fala inglês, vale a pena. Não é um livro muito difícil, vocabulário muito difícil, não, viu? Eu recomendo. Eu paguei na época cinquentão, agora tá noventa reais. Ou seja, é melhor você comprar logo, porque ele tá aumentando. O e-book é mais barato. Peraí. Peraí. Beleza. O Gabriel Weiner, ele vai explicando que se a gente fosse lembrar de tudo que a gente aprende na vida, a gente ia explodir, né? Porque, sei lá, eu passei o olho aqui, eu vi que tava escrito horário num cartãozinho da minha irmã. Se eu ficasse com essa informação na minha cabeça, o acordo que tava escrito, não ia dar, né? Então, o nosso cérebro, a tendência dele é o quê? Esquecer tudo. E o Anki, ele meio que engana o seu cérebro. que ele treina. Aquilo que o cérebro ia jogar fora, ele faz você revisar. Ia jogar fora, faz você revisar, né? Então, eu cheguei a abrir... Vocês estão vendo a minha tela aí, né? Sim. Tá. Sim, sim. Uma imagem que eu sempre uso pra explicar o Anki, que é a curva de esquecimento. Ah! É bom explicar. Então, Anki... Pode falar. Ah, eu vi esses dias, a Ana me mostrou um post no Instagram dessa curva do esquecimento. Eu não tinha visto ainda. Então, meio que assim, a pessoa que às vezes não conhece o programa Anki, muitas vezes ela usa o que o Anki oferece, né? Mas sem o Anki, né? Sim. Basicamente. É mais difícil, mas dá pra fazer também. Inclusive, o Anki, como a gente tinha falado, é um sistema de repetição espaçada. Ele é um software, então ele é no computador. Dá pra você usar no celular, enfim, mas o forte dele é no computador. Mas o Gabriel Winer, no livro dele, ele explica como você faz um sistema de repetição espaçada físico, né? Com papel, né? Ele mesmo, ele fala, cara, nem... Ele não faz exatamente isso, mas quase que ele fala, não perde seu tempo, porque é muito trampo. Porque basicamente você vai adicionar suas palavras em cartão-papel mesmo, né? E você vai mudando elas conforme você for estudando. E se você errar, você coloca no... Olha, filho, teve gente que estudou programação pra te ajudar. Eu tenho... Eu falo assim, vai no... Vai no digital que é sucesso. Bom, aqui, deixa eu só tirar isso aqui. Aqui tá... Se você procurar... É, esse cara aqui que é Beanhouse que fez a teoria de esquecimento, né? Então, quando você aprende, você acabou de aprender, a sua tendência é esquecer totalmente e pelo menos em três dias você já vai esquecer aquilo que você aprendeu. Eu aprendi que papel higiênico em inglês é toilet paper. Tem papel higiênico do meu lado, porque eu não vou entrar em detalhes. Talvez eu borde essa parte. Eu vou usar outro objeto. Você aprendeu que o celular é mobile ou phone. Sei lá, você aprendeu essa palavra. Em três dias é possível que você esqueça. A não ser... Phone não é uma palavra que você vai ver bastante, mas pode ser que você esqueça, né? A sua tendência, o seu cérebro é jogar aquela informação fora. O Anki, você vai, então, adicionar um... As suas cartas, né? Por exemplo, eu vou fingir aqui que eu vou adicionar um, vou colocar um tipo comum, que ele vem assim, ó. Vamos ver. Ele tá um pouco lento, eu acho que é porque ele tá gravando, ele tá um pouco lento. Ele vai vir com dois... Dois campos, né? Vamos trocar aqui, ó. Dois campos. Front e back, frente e inverso. Então, você pode criar cartões de vários tipos, mas você basicamente vai adicionar, faz de conta que você vai aprender uma palavra isolada, uma coisa que quase ninguém recomenda, mas faz de conta que você vai bater o pé que você quer aprender que mobile pode ser celular. Então, aqui você coloca mobile, aqui você coloca celular. Pra você dar uma olhadinha, eu acho que é aqui, eu sempre erro qual que é. É, é aqui mesmo. Ele vai carregar aqui, ó. Na frente do seu cartão, vai estar escrito mobile e atrás vai estar escrito celular. Então, quando você for estudar, vai aparecer a frente do cartão escrito mobile e aí você vai ter que lembrar o que significa aquilo. Vamos ver se ele vai carregar. E aí você vê, né? Olha lá. Essa é a frente do seu cartão. Você viu. Ah, eu lembrei, é celular. Aí você vira, confirma, aperta que você acertou. Ou, mobile, putz, eu não sei o que é isso. Aí você vira, ô, é celular. Errei, você aperta que você errou. Basicamente falando, é assim que você vai estudar, né? Então, quando você, conforme você for estudando e revisando, várias minúcias que existem ali no ano que vão fazer com que essa curva comece a levantar e, no longo prazo, você vai jogar para o longo, para a memória de longo prazo, né? Conforme o tempo for passando, você vai jogar essas palavras, essas frases, essas expressões que você aprender, tudo que você for aprender, você vai jogar para a sua memória de longo prazo, certo? Mas você perceba aqui que, ó, revisão no primeiro dia, revisão no terceiro dia, então, como o Mário disse, é uma coisa que vai levar tempo. Você tem que ter paciência com o seu ano, né? Basicamente, então, meio que a curva vai quase que deixar de existir, né? Vai ser quase a minha reta. Vai deixar de existir porque ela vai para de longo prazo. Sabe, sempre tem, às vezes, um telefone, a placa de carro que você nunca esquece. Putz, o telefone da minha avó, 3, 3, 2, 2, 1, 5, 8, 5. A gente pode pensar desenho infantil, desenho infantil. A gente sabe onde o Bob Spoon mora até hoje. É, exatamente. Tem uma coisa que, tipo, né? Eu vou comentar, então, rapidinho, sobre uma coisa que ele, que existe no Anki que eu acho legal, que o Gabriel Weiner vai comentar um pouquinho sobre isso. Ele fala que o nosso cérebro, ele lida muito bem com o feedback imediato. O que que é? E outra, tem um capítulo que eu nunca esqueço no livro que chama Recall, Don't Review. Seria, é, relembre, não revise. Mais ou menos assim. Que é o quê? Eles fizeram estudos com alunos, alunos, por exemplo, o aluno, tinha assim, você tem uma lista de dez nomes para você decorar. Para alguns alunos, eu deixava eles, eles só, deixa eu pensar, deixa eu pensar como eu vou estudar essa minha fala. Para alguns alunos, eles iam ficar cinco minutos só vendo aqueles dez nomes que eles precisavam decorar. Dez nomes, não, porque parece ser fácil falar vinte, trinta nomes. Era uma quantidade relativamente difícil de memorizar em cinco minutos. Então, você tem cinco minutos, então, nesses cinco minutos você vai ficar com a lista. Então, eles fizeram, alguns alunos ficavam cinco minutos com a lista e alguns ficavam dois minutos e meio com a lista e dois minutos e meio com o papel. Então, eles tiravam a lista e davam o papel. os alunos que ficavam com o papel e tentavam relembrar aquilo que eles tinham estudado, eles se deram muito melhor, especialmente no longo prazo. Eles viram que eles tinham mais sucesso. Ou seja, por isso que até chama recall, don't review, relembre, não revise. Você anotar no seu caderno e todo dia lá revisar, eles viram que não é o jeito mais eficiente. É mais efetivo você testar o seu cérebro. então por isso que e outra coisa que tem no ANC é o feedback imediato que eu estava falando. Que é aquilo, se você acerta, aparece ali e ele vai explicar que tem uma tem uma parte do seu cérebro que tem um nome muito esquisito que não parece parte do cérebro. É uma parte que vai liberar prazer. Eu esqueci o nome. não é hipófise. Não é. Eu vou lembrar, eu vou consultar depois pra vocês. Eu sinto muito que não está lembrando. Peraí, eu vou consultar no universitário. É o... É uma parte do cérebro... Parte do cérebro responsável pela memória. Uai, rolou. Já apareceu aqui. É o famoso Google, né? Você fala ali e já... Como que é? Responsável pela memória ou pelo prazer? Não, é tipo... Cara, é o nome de um... Hipocampo? Não, não. É um nome que não parece que está no cérebro. É o nome de uma parte... Fica difícil de ajudar assim, meu brother. Amídala. É amídala. É. Amídala? É. Ah. É isso aí. Lembrei. É, eu sei porque não parece. Porque amídala é... Lembrando, é amídala. Então, quando você... Vamos por um, vamos começar pelo trágico. Você viu a palavra cup e você não lembrou que era copo. Como aparece ali na hora o seu erro, o seu cérebro não gosta. Então, meio que ele fica meio putaço da vida porque você errou e ele presta mais atenção naquela palavra. Então, a hora que você for revisar, como ele gravou aquela informação eu não gostei de não ter lembrado, a tendência é você lembrar na próxima. E o contrário também. Se você acerta, ele... A amídala que está lá no seu cérebro, não é essa? É essa. Ela te dá uma sensação de prazer. Porque você fala putz, eu lembrei. E vocês devem comentar, vocês devem saber também que realmente dá uma sensação de prazer enorme quando você fala... Pelo menos, sei lá, na primeira vez que você vai revisar a palavra. Meu problema não são as primeiras vezes. Acabei de adicionar, adicionei 10. Eu vou estudar primeiro e já esqueci. Quando eu lembro, eu falo... Putz, que massa, eu lembrei. como ele é queimificado, parece um jogo, por mais que tenha essa carona meio séria e tenha um jeitão de jogo, eu acho que... É por isso que eu também acho que é efetivo. Agora eu vou, enquanto eu vejo... Fala aí, fala aí. Vou falar um negócio que eu lembrei. Na verdade, que é lá que você tinha falado, você falou agora há pouco, de que a gente não tem que só revisar, mas tem que testar na prática. Foi o que você falou, mais ou menos. Fazer um gancho com o que a gente tinha falado no início em relação ao que o Anki não é milagroso, né? Mas que você... Na verdade, não que o Anki não é milagroso, mas que a gente tinha falado que a gente não pode... Você tinha falado que a gente não pode estudar só o Anki, né? O Anki vai te ajudar. Jamais! Porque, cara... Você vai revisar as palavras, você vai adicionar, aprender vocabulário e revisar e não vai mais esquecer, mas e daí? Onde você vai levar isso? Para o Anki? Você vai usar isso para quê? Para quê? O Anki, ele não vai te tornar fluente. Para você. Você tem que pegar o conhecimento que o Anki te deu e te ajudou a lembrar e colocar na prática como você faz isso. Cara, entrando em contato com o inglês falado, com o inglês escrito. Então, escutar e ler que aí você vai ver aquela palavra que você revisou e que você colocou no Anki e aquilo vai te dar um boost para você continuar. Porque você vai ver o cara falando e você vai lembrar que você já aprendi essa palavra ontem. Exatamente. Verdade. E aí, você vai ver que o negócio está funcionando. Isso que vai ser massa. Na minha experiência estudando o inglês, a língua falada e a língua escrita são dois universos completamente diferentes. E colocar a prática do Anki na língua falada é até um certo desafio e é o que você tem que fazer para atingir a fluência. Sim. Sim. Um outro ponto interessante é sobre aquele sistema do Anki em que você acerta as palavras e ele demora mais para jogar aquele card. Ah, verdade. Ah, é verdade. Enquanto as palavras que você tem mais dificuldade, o card volta mais fácil para você. Eu acho que isso é um sistema ótimo do Anki e é um ponto muito forte dele ter nessa logística. Isso. Ah, inclusive falar. É. Porque, assim, com o tempo você for adicionando as suas cartas, você não vai. Você vai ficar com mil, duas mil, três mil cartas. Você não vai estudar três mil cartas em um dia. Por quê? Justamente por causa disso que o Mário falou. Você adiciona a carta no primeiro dia que você revisou, no segundo dia ele não vai mandar aquela carta. Ele vai mandar só no terceiro. Aí ele vai testar de novo. Aí se acertar, ele manda no sexto dia. E aí vai. Ah, eu errei no sexto dia. Volta do começo. Mais um dia. Três. Seis. Então é exatamente isso. Isso faz com que... Isso... Ainda bem que o Mário falou disso porque eu estava na minha... Sabe? Tem coisa que parece que é... Bom, enfim. Que é óbvio na minha cabeça. Exatamente. Tem que comentar disso. Por isso que caderno não é eficiente. Senão você vai ter que estudar... Como você vai saber qual que você vai estudar? Ah, eu vou estudar tudo. Ah, você tem três mil palavras. Você vai estudar tudo? Você não vai estudar tudo. O Anker, ele vai selecionar qual que você está precisando mais. Não, o Anker, ele vai ser um tutor. Falar, ó, essa aqui você precisa mais. Essa aqui não. E o Mário também comentou sobre as estatísticas. Bom, vamos falar das estatísticas. Eu vou anotar aqui das estatísticas, mas depois, porque as estatísticas é bem legal. Estatística, ela te dá alegria na hora que você vê as estatísticas. Sim, com certeza. A estatística é o único lugar no Anker em que você tem um prazer 100% ali. Que não tem como ter erro ali. Exatamente. O Júlio tinha falado alguma coisa antes. O que você estava falando antes, Júlio? Só para ver, porque eu acho que eu ia falar alguma coisa. Se jogar... Se jogar... Ah, em relação a você entrar em contato com a língua? É. Ah, sim, lembrei, lembrei. É uma coisa que... Eu até estou pensando em criar um... Um quadro no canal é justamente falar exatamente o que o Júlio falou. Às vezes em que eu entendi uma palavra da língua falada... Na língua escrita, sim, mas aqui na língua escrita é um pouco mais fácil. Mas na língua falada, que é o... Como o Mário disse, é um universo totalmente diferente. É tipo... Como se estivesse no meio da guerra. Você vê aquele povo... É, basicamente. É um campo de guerra. Você está ouvindo o cara e você fala Puta merda! Essa palavra está no meu anki. É, eu ouviu muito. Sim, é verdade. Dá aquela... Putz, eu entendi, velho. O cara falou exatamente a palavra. Isso que você fez, Gabriel, é basicamente a melhor ilustração de quem está aprendendo um idioma. Tipo, blá, 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 ovo, tá ligado? É. É verdade. Aí, de repente, o cara fala Campo! Você fala Campo é a compa que eu sei! É, isso aí também... É exatamente isso. Não adianta você ficar isolado, estudando um anki, sozinho. Você não tem um dos maiores prazeres que é você estar no meio do diálogo perdido lá e você ver que o cara usou uma palavra que você aprendeu. eu aprendi uma palavra que em catalão que é... Significa barulho de quando uma coisa cai no chão. Ou seja, terra abastada. É um barulho de quando uma coisa cai no chão. E eu falei, putz, né? Aprendi lá no livro do Kafka, lá, eu falei, nunca vou ver essa palavra sendo usada. Eu estava assistindo desenho, caiu uma coisa, aí a bruxa falou, nossa, olha um terra abastada. Eu falei, puta merda, eu lembro até da imagem que eu adicionei no Anki, aquelas coisas caindo. Então, o negócio de imagem também, putz, dá pra falar por quatro anos sobre Anki, né? Imagem, imagem é melhor a gente nem entrar aqui, porque... É, fica muito conteúdo, né? Imagem, cara, imagem é um bagulho, nossa, se não tem imagem, não vai funcionar direito, velho. Mas só dar uma prévia pra o pessoal entender, é que na virada do card do Anki, em vez de colocar resposta, a tradução da palavra em português, você pode colocar uma imagem, o que às vezes acaba sendo até melhor pra você não ficar traduzindo aquela palavra em português sem entender, né? Você gasta menos esforço pra entender aquela palavra. Exatamente. E é legal que o... E mesmo as que você precisa por uma tradução, que não é uma... Às vezes não é uma palavra tão concreta, às vezes é um verbo, mesmo assim você pode por a imagem, você coloca a tradução e a imagem, também funciona 100%, né? Muito bom. Sim, sim. Exatamente, eu acho que imagem é... Bom, eu não adiciono, eu não adiciono nenhuma caixa sem imagem. Então, eu já começo... Cara, quando... Eu não sei se eu comentei isso com vocês, não sei se eu comentei com o Gabriel também, a imagem, tipo, foi meio que o... Eu tava pensando nisso esses dias sobre a imagem do Anki. Cara, não tem muita... Não só a imagem, é claro, o card inteiro, mas não tem muito a relação com... Peraí, eu vou precisar atender um negócio ali, peraí. Tranquilo. Enquanto isso, deixa eu ver... Deixa eu ver se a gente parte pra falar de imagem, já que a gente... Vamos falar de imagem, já que a gente começa a falar de imagem, a gente vai falar de imagem. Tá, pode ser. Bom, de novo, o que eu aprendi no Gabriel Weiner, aquele livro lá. Ele falou, você precisa botar a imagem no cartão, e isso o Mário Vergara não fala, tá? Então, por isso que é bom você consultar várias pessoas. Eu aprendi muito com o Mário Vergara, sem ele não seria nada, mas também aprendi muito com o Gabriel Weiner, sem ele também não seria nada. Então, nós somos... Cada um... A gente vai achando os métodos, né? Adicionar imagem, cara, é decisivo pra você entender, pra você memorizar as coisas. Porque memorizar uma frase só pela tradução, você tá dificultando o trabalho pro seu cérebro. Eu tava vendo essa semana um... O Canva me mandou um e-mail lá falando assim, ah, como ter mais sucesso nas suas publicações. Diz que, sei lá, as imagens, elas são processadas 60 mil vezes mais rápido do que os textos. Ou seja, quando você associa uma imagem a uma frase, a uma palavra que você tá aprendendo, você tá ajudando o seu cérebro. E você tem que facilitar o processo de memorização pro seu cérebro. Eu gravei um vídeo essa semana, ainda não postei, né? mas falando sobre a imagem... Quando eu aprendi a palavra bonica, bonica, né? Em catalão que significa bonita. Que eu achei, eu acho que era a Taylor Swift, eu não sei, mas ela tava com o vestido vermelho, velho. Mas eu acho que eu nunca vou dissociar a imagem daquela loirona com aquela palavra bonica. Porque eu falei, isso é uma pessoa bonica, entendeu? Então, ficou na minha cabeça aquilo. ou outra coisa, outro lado que eu quero falar antes, passar a palavra pro Mário. Eu falo demais, às vezes o Mário fala, Mário, eu quero falar uma coisa. Não, imagina, imagina. Ele fala assim, as imagens que te incomodam, as imagens que te atraem, por exemplo, aquela imagem dessa loira, assim, quando eu olhei eu falei, nossa, dá aquela... Ele falou, são essas imagens que você tem que adicionar. ou a imagem que, tipo, te dá uma agonia um pouco. Tudo bem, talvez você não queira, mas ele fala, essas imagens de uma pessoa muito bonita que te atraem demais, uma coisa meio esquisita, uma coisa muito engraçada. Nessa semana eu fiz um vídeo falando que eu queria... Eu aprendi a frase, a palavra subir, e a frase era o gato subiu no armário. Eu fui procurar foto de gato no armário. Fui, umas fotos chatas. Eu achei uma de um gato muito louco, assim, se equilibrando no meio das portas. E eu comecei a rachar o bico só de ver. Eu não sou tanto de estar rezado com o animal, mas eu ri muito. Aí eu falei, ó, essa carta eu tenho que adicionar. Porque essa carta... Quando vocês forem estudar, vocês vão procurar a imagem, abrem o Google Imagens, lá procuram a imagem que tem a ver, vai ter uma imagem que você vai falar, essa aqui tem a ver, essa aqui eu acho que tem mais cara. Ah, aprendi a palavra caneta. Tem mil canetas. Mas talvez pra você caneta seja só essa aqui, essa bique azul, você coloca essa aqui. Ó, talvez, né? Então, cada imagem, o legal do ano, que é justamente que o estudo é personalizado, então você coloca a imagem que você quiser. Eu tenho muitas imagens pessoais, assim, de, por exemplo, pessoas que eu conheço. Enfim, não vou entrar em muitos detalhes porque é uma coisa que vai me comprometer. Mas eu tenho muitas coisas pessoais porque as imagens que mais tem a ver, eu olho aquela imagem e eu falo, putz, sei lá, foi aprender a palavra inteligente, esperta, esperta. Véi, quando eu penso na palavra esperta, eu penso nessa pessoa. Então você vai lá, pega a foto dela do WhatsApp mesmo, não precisa nem pedir. você não vai publicar no lugar, vai ficar no celular que você puxa lá, adiciona. Então isso também é legal. Ó, eu não estudo sem imagem. O Mário Vergara estuda sem imagem. Eu não estudo sem imagem de jeito nenhum porque depois que eu comecei a adicionar a imagem, pra mim, tipo, deu mais boost ainda. O ano que eu já estava dando boost e eu até mais divertido. Em vez de você ficar vendo frase com frase, por exemplo, eu aprendi a palavra, a expressão lamar, que significa muito, literalmente seria estou o mar de, né? Estique lamar de feliz, estou o mar de feliz. E eu achei a foto do Bob Esponja, alegrão. Pra mim, não tem ninguém mais feliz que o Bob Esponja. Então, pra mim, putz, é bem mais divertido eu estar citando meus cartões e eu ver o Bob Esponja ali do que ver duas frases, né? isso não é milagroso, assim, ah, eu adoro ficar vendo só frases. não, eu prefiro ver as imagens mesmo. Ah, o estudo de imagem me ajudou com palavras que não tem um sentido literal, como por exemplo, under my skin, you got me under my skin, que é você me pegou no pulo, ou me pegou na parte sensível, no ponto sensível. Esse under my skin eu não sabia como colocar ele em imagem. e eu tava vendo depois um desenho e eu vi um gif do Tom e do Jerry que o Jerry pegava o Tom no pulo, sabe? Eu printei aquilo lá e coloquei naquela frase do Anki. E eu comecei a fazer isso várias vezes pras palavras que não são literais, né? Ou que às vezes não tem um sentido ou um sentimento que não é algum material que você pode associar. Então, o Anki também me ajudou muito nessas palavras. Sim. Um pouquinho de imagem. Massa. Não, é isso mesmo. A personalização dos estudos eu acho que é a melhor parte do Anki. Fala, Julião. E aí? Qualquer pergunta que eu fiquei... Não, não. A gente tava falando sobre imagem. Começou a falar sobre imagem. Vamos falar das imagens do Anki. Então, o que eu tava falando, não? Caralho. Bom, lembra. É o negócio que eu tava pensando esses tempos, né? Eu até vou pedir ajuda de vocês que é um negócio que a gente estudou na faculdade já. mas que eu precisaria revisar no Anki pra lembrar. Mas, cara, a imagem, velho. Não só a imagem, o card inteiro, mas a imagem parece que é o elemento principal. A imagem e o som. Cara, signo linguístico. Mano, quando você tá adicionando um card, você coloca a imagem, você escuta o som, cara, parece que você tá... Aquele signo que você já tem da tua língua materna, você tá construindo da sua língua-alvo, cara. Isso é sensacional. Eu acho que o cara que não adiciona a imagem, ele perde muito disso, né? Perde. de construir um signo daquela palavra, assim. Exatamente. Eu não sei se alguém que lembra melhor, assim, melhor que eu, pelo menos, como explicar um pouco do signo linguístico pra galera que não manja. Eu acho que, com certeza, se a galera entender pelo menos um pouquinho o que seria o signo linguístico, cara, vai fazer o Anki com imagem. Imagem, som, tudo completinho. A imagem é rústica, né? É. Sim. Então, pra mim, lembra muito. Eu não lembro exatamente, assim, vamos dizer, da definição, mas como assim, quando você fala pato, vem tipo um pato na sua cabeça. Alguém fala assim, pensa num pato, vem lá. Na minha, vem o amarelo. Pode ir de borracha, né? É. Pode ir de borracha. O maio vem de borracha. Então, vem o pato, né? Então, quer dizer, que você tem um conceito de pato na sua cabeça, tipo uma imagem daquele pato. Você tem a imagem. Como que você vai associar duck com essa imagem que você tem na sua cabeça? Então, eu acho que é mais ou menos isso que o Ju tava falando, que é possível. Inclusive, quando a gente estuda o Chomsky lá, a língua E, a língua I, você vai, você tem a língua externa, né? Que é aquela língua que tá lá na sociedade. Se você for lá nos Estados Unidos, tem gente falando, é a língua deles. Mas a língua I é a língua que tá dentro de cada indivíduo, né? Língua interior. Então, é possível você construir a língua I dos Estados Unidos, a língua I inglês. Então, você vai construir, você vai associar, né? Inclusive, com a palavra pato, talvez não aconteça, mas, como esse escopo tá associado ao mesmo signo, à mesma imagem, o que pode acontecer, que acontece às vezes? Tem muita gente que fala, que fala que é marra. O cara fala, putz, como que fala em português mesmo? Por quê? Porque vem, tá naquele signo, o signo, o signo pega, a primeira palavra que veio, o cara viu, vamos pegar a palavra, todo mundo fala em português, fala em inglês, insight. O cara viu mil pessoas falando sobre insight, e só uma falou que era epifania, em português. O conceito é o mesmo. A hora que o cara for falar, o cérebro pega que tá mais perto e fala insight, fala, né? Então, por isso tem gente que mistura tudo, porque é justamente isso que você quer. Você quer treinar o seu cérebro pra associar aquele signo à palavra que você tá aprendendo, certo? Com certeza. Para mim, aparece muito de uma forma diferente quando o Julião falou em signo, daí aparece muito mais o signo do Pierce. Talvez, porque o dado mais Pierce é da primeira idade, segunda idade, terceira idade. Eu não quero entrar muito a fundo nisso, mas é mais o sentimento e não necessariamente o som acústico da imagem, sabe? A imagem acaba tendo um tipo de sentimento e você acaba compreendendo o sentimento da imagem e a palavra. Para mim, acaba acontecendo uma coisa um pouco mais diferente. Ah, sim, tem muito disso, com certeza. É, sim. Eu acho que quando eu cheguei, quando eu voltei aqui, o Gabriel acho que tá falando disso, né? De você adicionar a imagem que mais mexe com você, que tá mais próximo de você, né? Exatamente. Isso, isso. Inclusive, ele fala, o Heberwiner fala que você tem que passar e é saudável que você passe enquanto você estiver adicionando essas cartas, um tempo escolhendo a melhor imagem. É claro, você não vai ficar cinco minutos pra escolher uma imagem. Mas, quando o seu cérebro tá fazendo o que ele vai chamar mais ou menos de peneiração de imagens e você escolhe essa aqui, isso é muito benéfico para o seu aprendizado. E aí, vem com um assunto que tá aí, que é, a gente só tá falando de cartão criado. muita gente estuda Anki com baralho que ele já baixa, porque existem assim. Então, Anki é um sistema de numerização que você vai criar o seu baralho, certo? E você vai ter várias cartas lá. Só que tem um monte de baralho pra você baixar. Baralho de japonês, baixa, baralho de... Tem lá. Então, cada um vai falar uma opinião sobre baralho pronto, baixar baralhos prontos no Anki. Quem quiser começar, comece. Então, cara, eu nunca testei, não sei. Cara, eu imagino que seja válido, mas eu acho que não se compara com você criar o seu próprio baralho, porque torna-se parte do estudo também, né? Quando você vai, pega um baralho pronto, você só vai revisar, mas quando você tá criando o seu baralho, eu acho que pelo menos pra mim também, é uma parte do estudo. Você tá dedicando o tempo ali procurando, escolhendo a imagem, você tá, de certa forma, estudando também a palavra, o significado da palavra e relacionando a imagem com a palavra. Eu acho que pode até ser válido o baralho pronto, mas eu acho que é muito mais eficaz você construir seus próprios baralhos, na minha opinião. Eu concordo, eu acho que eu tive uma experiência com o baralho pronto que não me agradou, eu acho que você tem que ter uma experiência com a matéria estudada, sabe? A experiência de ter visto ela, de não ter entendido ela, porque se você pega uma palavra que apareceu ali e você só não sabe, não sabe em que contexto ela é inserida, eu acho que você perde um pouco da experiência compartilhada com esse objeto e você acaba não tendo daí um resultado muito interessante. Você virou uma palavra nova, não é nova, mas não sabe em que contexto ela foi usada, foi inserida. E isso é onde palavras soltas, em frases talvez seriam melhores. Mas mesmo assim, eu acho que tem que ter uma experiência em comum com o objeto para depois você conseguir manter o estudo. Eu acho interessante isso que você falou, Mário, porque eu estou tendo essa experiência agora com o Sindarin e o Gabriel teve essa experiência, eu acho que teve essa experiência em comum com o Catalão, de pegar uma língua que você não sabe nada. Não sabe nada, nada, porque o inglês na tua infância inteira, a adolescência, você está em contato com o inglês, alguma coisa você sabe. Mas você pega uma língua que você não sabe nada, meio que você já não tem essa experiência compartilhada, então você precisa arranjar a palavra de algum lugar. Então eu acho que é aí que vem você começar por palavras soltas e tal. Claro, o que você falou acontece muito e está super certo. Por exemplo, no inglês, que é uma língua que a gente está estudando, mas que a gente já teve, já tinha alguma base. Mas, por exemplo, numa língua nova que você não sabe nada, 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 nem se assemelha a outra língua que você sabe. Então, cara, já não vai dar certo. Você já não tem experiência compartilhada com ela, você tem que criar experiência compartilhada. É, justamente. E esse ponto de experiência também compartilhada é um tema também válido para a gente explorar se a gente fosse pensar que uma experiência compartilhada seria mais efetiva com outro falante da língua, né? E quando você nunca conheceu o outro falante da língua e nunca viu a língua em outro contexto sendo utilizado, só conhece a língua porque sabe que a gente vai estudar ela, eu acho que é ainda pior, sabe? caso fosse o caso do Cindeira, eu li o Senhor dos Anéis e vou estudar Cindeira porque eu acho interessante. Eu acho que a falta de experiência compartilhada resulta em uma experiência mais frustrante para quem está estudando. É, sim. É. Mas é o início, né? Tem que começar de algum jeito, né? Eu acho que sim, pode frustrar se o cara não saber estudar do jeito certo. Mas acho que se o cara pega o Anki e, sei lá, estuda a língua da forma correta, eu acho que meio que vai gerar resultados e esses resultados vai deixar a pessoa mais, com mais vontade, né? Com mais força de continuar estudando. Eu acho que, realmente, se você não tem nenhuma experiência com a língua, é mais difícil. Mas eu acho que se o cara estudar do jeito certo, eu acho que pode até se tornar até mais prazeroso do que uma língua que você já sabe um pouquinho, né? Porque você já já tem, né? Um pouquinho da língua. Sei lá. Aham. É. Eu, particularmente, eu tenho algumas opiniões meio extremadas, né? Anki, apaixonado. É. Agora eu vou falar. Baralho pronto, velho. Olha, pra idioma, eu passo longe. Sinceramente, pra idioma, eu vou deixar bem claro. Não perde seu tempo com o baralho pronto de... Porque a maravilha do Anki é o estudo ser personalizado. A maravilha é você pegar o livro lá do Mágico de Oz, do Gulliver, do livro que você está aprendendo. Você entrou naquela história e naquele contexto você não sabia o que significava a palavra window. Você não sabia que window era janela. Você lembra que o Gulliver estava olhando para a janela. Então, você tem toda a experiência com aquela palavra. Aí você vai lá, você procura, escreve a palavra. Ah, como que escreve? Achou, beleza. Achou o significado, passou um tempo no dicionário. Passou um tempo procurando a imagem da janela mais bonita que você acha. Pô, tudo isso está contando para a sua memorização. se você vai lá e pega um baralho pronto que provavelmente é possível que não tenha window. sei lá, door. Mas door você já sabia que era porta. Então, você está... Não é exatamente o propósito, né? Eu vou falar quando que eu peguei o baralho pronto. Eu peguei sim o baralho pronto para estudar as notas de piano porque eu não sabia fazer. Na verdade, assim, para eu fazer um baralho de piano, com aquelas notinhas tudo na partitura, eu ia demorar muito tempo. Não é igual o idioma que você adiciona a frase, adiciona o áudio, está de boa. Tem toda aquela diagramação. Ah, eu achei um baralho. E como nota é nota no mundo inteiro, Eu só realmente sabia. Aí eu adicionei. Mas eu vou dizer, você sempre vai perder um pouco se você não criar o seu próprio baralho. Essa é a minha opinião. Eu acho que todo mundo é contundente quando fala o Weber Weiner, o Vergara, todo mundo que usa Anki, fala, mas você tem que criar o seu próprio baralho. Eu acho que essa é a mágica. Até você, por exemplo, você vai estudar o que você precisa. Basicamente, é isso. Você não vai ficar revisando coisa inútil. Um dos problemas do curso tradicional é isso. essa parte eu já sabia. Você não vai correr o risco. Se você já sabe, você não vai adicionar. Sim. É com o seu Sturge Card sem tudo ganhar, né? O seu Sturge Card não é isso de outra pessoa, a experiência com uma filhada própria, né? Exato. Bom, para a gente focar já para falar um pouco mais, andar um pouco, o Anki, então, você pode estudar. Onde você pode estudar? O Anki, deixa eu só ver quais são as perguntinhas aqui para não me perder. Onde, como, quanto custa? Tá. Vamos, como que você vai estudar? Então, cada um vai falar como que estuda, primeiro. Então, como que você estuda o Anki? Cada um fala a sua opinião. Eu vou começar porque eu falo mais rápido, senão, depois eu vou ficar meia hora e aí, depois cada um fala, porque eu não gosto de ficar me ouvindo de falar demais. Como que eu estudo? Eu leio, lembra, o foco é a leitura, então eu vou lá, eu pego o texto que eu leio, o livro que eu estou lendo na minha língua, língua alvo, catalão, leio, subi minhas palavras e leio, todo dia eu leio. choveu, fez sol, eu leio. Anki não faço todo dia, eu não faço todo dia, eu tento revisar todo dia, mas adicionar, eu já falo que eu não adiciono, eu não consigo, eu prefiro ler todo dia. E aí, quando eu vou, vou adicionar as cartas no meu Anki, então eu adiciono lá, depois a gente vai falar dos tipos de cartas, demora mais ou menos quatro minutos por carta para adicionar, tá? Porque tem vários campos, depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. e, sei lá, o máximo que eu adiciono normalmente é dez, de dez a doze. Porque se eu demoro quatro minutos, com dez cartas, eu demorei quarenta minutos, com doze, eu demorei quarenta e oito. Então, é quase uma hora, então, eu já estou um pouco cansado, vamos dizer assim. E depois eu vou revisando, vou revisando, eu reviso todo dia, né? Assim, seis dias na semana eu reviso, vamos dizer assim. Então, basicamente, é assim que eu uso o Anki, tá? Não adiciono palavras todo dia, é o ideal? Sim. Se eu puder, se eu quisesse, eu adicioná-lo mesmo, sabe? Eu foco em algumas outras coisas, prefiro focar em escutar mais e ler mais, mas revisar, eu tento revisar todo dia. Bom, essa é a minha parte, é a parte para vocês. Tá, lembra para mim, Gabriel, quais são as três perguntas, como eu estudo? Primeiro, só como você estuda? Tipo, como? Tá, tal como eu estudo. Eu estudo o Anki em situações normais, diariamente, revisando, e eu tento mais ler os livros que eu pego de literatura mesmo, às vezes romance, pontos de fada. Eu comecei lendo literatura em foto juvenil com uma para adicionar as palavras no Anki, e eu tento fazer uma revisão diária, mas o Gabriel falou, eu não adiciono palavras no Anki todos os dias, eu adiciono pelo menos a cada dois ou três dias, porque eu espero acumular um pouco de palavra que eu sublinho, que eu escrevo, anoto, e depois eu tiro um tempo no dia para fazer essa descarga de palavras no Anki. É assim que eu acabo trabalhando com o Anki. Eu já faço um pouco diferente dos dois, que eu adiciono cartas todo dia e reviso todo dia, mas eu não adiciono tantas. Eu adiciono no máximo cinco, tanto no inglês quanto no cindere, e reviso depois as cartas. Só que aí a questão de leitura, eu já tenho muita palavra acumulada, anotada no meu caderno, que eu anotei quando eu fazia aula de inglês. Então, eu não adiciono as palavras, por exemplo, das coisas que eu estou lendo agora, eu estou lendo, como eu estou, eu ainda estou para comprar um livro, para eu voltar a ler, então eu estou lendo contos de fadas mesmo em inglês, na internet, eu busco lá, por exemplo, sei lá, em branca de neve, em inglês mesmo e leio. É o que eu estou fazendo por enquanto, até eu comprar o livro. E eu não adiciono as palavras que eu acho nisso que eu estou lendo agora, porque eu adiciono as palavras que eu já tinha. E aí eu estou anotando elas agora e eu vou adicionar mais para frente. Então, eu estou fazendo meio que um banco de, uma poupança de palavras. Eu tenho um monte de palavras para adicionar já guardadas e aí eu vou adicionando que eu já entrei em contato com elas no passado, mas como acumulou muito, então acaba que eu não adicionei todos ainda. Mas eu estou adicionando cinco por dias e revisando. Rapidinho, na questão do Sindarin, como é uma língua inventada, não tem muito material sobre ela, então eu vou começar a estudar ela através de um livro, que o cara escreveu. É um livro, realmente, quase que um livro didático, ensinando a estudar a língua. E no final tem um glossário das palavras. Então, por enquanto, como é o meu primeiro contato com a língua, eu estou adicionando as palavras mais concretas desse glossário. É só a palavra em imagem, palavra em imagem, só. E aí depois eu vou partir para as lições e começar a estudar a língua mesmo. Eu tenho outra coisa, eu tenho uma coisa para falar. Bom, eu vou falar uma coisa rapidinho, depois a gente já parte para essa outra coisa que eu quero falar, para também não enrolar tanto. Uma coisa que eu queria falar é exatamente isso. As minhas palavras, eu não vou chamar de atrasada, mas eu estou adicionando palavra do começo do livro Metamorfose, do Kafka, que eu acabei já faz uma semana de duas semanas. Então, nisso, eu já estou, sei lá, com 60, 70% de outro livro. Ou seja, a quantidade de palavras que eu tenho grifada é muito maior do que eu tenho adicionada. Isso até é importante que fique claro que a quantidade de palavras que você vai ler é bem maior do que você vai adicionar. Essa é uma dica minha. não limita a sua leitura baseada no Anki. Ah, mas eu não estou conseguindo adicionar todas. Você não vai conseguir. A sua velocidade de leitura é muito maior do que a capacidade de adicionar. Então, isso é engraçado porque, por exemplo, acontece muito às vezes no mesmo livro. Eu estou lendo o livro lá, não sei como fala a palavra mesa em catalão. Vamos supor. Eu grifei a palavra mesa. Passa um tempo, eu vejo de novo a palavra mesa. Só que eu não tenho certeza de que eu grifei. Então, eu grifo de novo a palavra mesa. Então, isso acontece muito comigo. Às vezes, um dia eu fui lá e adicionei a palavra mesa. Eu estou estudando, passou umas páginas, aparece de novo a palavra mesa grifada. Não, pô, essa aqui eu já adicionei. Mas isso fica a dica. Você vai grifando, depois é só você não adicionar. Mas a velocidade com que você vai ler é bem maior do que a velocidade com que você vai adicionar. E outra coisa que é importante a gente saber, onde? Onde que a gente vai achar a palavra para estudar no Anki? É uma coisa mais, é uma coisa pior, né? Onde que as pessoas vão? Antes, você estava falando isso um pouco, Júlio. Então, vou deixar você falar. Onde que você acha a palavra no Anki? Onde que as pessoas que vão na cidade de idioma vão achar as palavras do Anki? Cara, em tudo que você entra em contato. Quando eu comecei a estudar o inglês, até mesmo antes de eu começar, quando eu estava, realmente quando eu comecei, eu ainda não tinha capacidade de ler nenhuma adaptação, nem nenhum infantil, porque eu não tinha uma base tão sólida. O que eu fazia? Tudo na internet, eu mudei. Tudo o que eu tenho, eu tentei fazer em inglês, no Instagram, seguindo páginas em inglês, YouTube e tal. Então, qualquer coisa que eu vi escrito o mínimo possível de palavra que eu não sabia, que eu lia, sei lá, em anúncio, eu não sei, anotava. E aí, depois eu pesquisava e adicionava. Então, meio que eu fazia assim, aí depois quando você cria uma base melhor, você já começa a ler alguma coisa, então você pega livros, aí sim, você está lendo o livro, encontrou uma palavra que você não sabe, grifa, depois que você terminou aquele capítulo, depois que você terminou o livro todo, aí você vai adicionando as palavras que você grifou. Eu estou fazendo desse jeito. Sim, eu tenho feito, acho que um pouco diferente, porque a minha trajetória é um pouco diferente. Eu comecei numa escola de tradução de inglês quando eu tinha uns nove anos e parei aos 14. Então, quando eu voltei agora para o estudo sério do idioma, aconteceu que eu já peguei alguns livros de contos de fadas de um contato um pouco maior, eu falei com o Gabriel, ele me tipou alguns livros, eu li eles, e hoje eu encontro as palavras do Anki nesses livros, em contos de fadas, em contos não de fadas, contos normais, a short story, e também agora eu comecei a adicionar palavras através do New York Times, de alguns jornais, que aparecem coisas um pouco técnicas, porque o fato de eu ter voltado ao inglês é por uma razão social, assim, digamos, de precisar ter o inglês e a outra é de um objetivo da prova de pós-graduação, né? Então, tendo isso, eu já linkei um pouco um dos meus objetivos finais com o meio que eu preciso ter mais contato com a língua, que seria um meio um pouco mais formal. Então, eu acabo variando entre jornais e textos literários. legal, boa, eu concordo com tudo que vocês falaram, né? Onde que eu vou achar as palavras? Em qualquer lugar, exatamente o que o Júlio falou e também, agora, principalmente, pelo menos para mim, para o Mário, para o Júlio, o que a gente acha em livro, né? Literatura, porque a gente gosta, Gabriel, eu não gosto de livro, eu gosto só de ler jornal. Então, você vai ler jornal, procura lá, jornais em inglês, jornais em catalão, né? Já que a gente entrou nesse ponto, eu já quero adiantar um dos assuntos, já que é um site chamado News for Levels, for Levels, não, na verdade, é News in Levels, perdão. É um site que ele apresenta a mesma notícia em três níveis de idiomas diferentes. Então, tem um nível básico, intermediário, avançado, ele dá a mesma notícia em três níveis diferentes. É um site que eu achei tem poucas semanas e ele tem me ajudado já bastante a entender alguns assuntos, tem notícias frequentemente, notícias atuais sobre a Covid-19, sobre problemas políticos mundiais, coisas regionais, Estados Unidos, e, infelizmente, ele é um site que funciona só para o inglês, tá? Ele é focado só para o inglês. E eu queria deixar a recomendação para vocês aí que estão assistindo. Legal, peraí. Sensacional. Deixa eu... peraí. Aqui, ó, eu abri para... Aqui, ó. Esse aqui, né? Isso, esse site mesmo. News in Levels. Esse site mesmo. Então, você vai ver, segundo o Guimara falou, a mesma notícia. É, peraí lá. Deixa eu fechar isso aqui. Em três níveis, né? Você pode ver a mesma notícia. Entendi. E olha, parece que tem coisas legais, ó. O homem mais forte do mundo. Pô, quem não quer saber? É interessante pra caramba. Né? É. Ó, essa notícia, Tired Eyes, eu achei ela muito interessante porque ela fala de olhos cansados no período da quarentena que as pessoas têm usado muitos computadores e trancos maus que sempre ajudam pros seus olhos, cara. Fica a dica aí, então, de leitura do Mara. Tired Eyes no News in Levels. News in Levels.com, Já anotado aqui, ó. News in Levels. Já escrevi separado, você entra News in Levels.com. Fica a dica aí, né? Bastante... Olha, bastante coisa, hein, cara? Isso, pra quem estuda catalão, com certeza, tem menos coisas, né? Não tem o tanto que as pessoas têm em inglês. Deixa eu só ver pra gente partir já pro final. Então, você... Só resumindo o que a gente tava falando. Você vai achar a palavra onde você quiser, né? Igual se você tá morando nos Estados Unidos ou, sei lá, morando nos Estados Unidos é um pouco... O contexto é um pouco fora. Normalmente, eu acho que as pessoas que estão fazendo isso podem não estar. mas se você tá morando nos Estados Unidos, veio uma carta lá do correio, sei lá, não sei se vem carta do correio. Tem uma palavra nova, você adiciona de lá. Veio... Você viu um jornal, tá vendo? O livro do seu filho que ele comprou, você não entende aquela palavra. Então, você adiciona. Qualquer lugar que você achar a palavra, você vai adicionar, né? Catalão. Onde você... A dica pessoal do catalão. Jornais. Eu indico o jornal Ara, que significa agora, né? Então, deixa eu achar aqui. Opa! Aqui, ó. O jornal chama Ara. Pra você entrar no site, você escreve ara.cat e você vai achar lá o jornal. É o jornal mais famoso, né? Ara significa agora. Pra livro, eu vou fazer um vídeo falando só onde você vai achar livro em catalão, porque livro em catalão é um pouco mais difícil de achar, mas tem. Tem sim. Certo? E também é legal você seguir uma coisa que eu li essa semana. Seguir pessoas nativas. Então, por exemplo, no meu Twitter, eu sigo uma peca de catalão. Eles ficam postando um monte de coisa em catalão. Às vezes eu abro lá, tá lá. Eu leio um pouco, né? Então, às vezes, não entendi uma palavra, vou lá, eu vou chamar no ano, quanto custa o Anki? Tá, essa é a parte importante. Quanto custa o Anki? A gente falou, 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 agora a melhor é, né? Vocês acham que nós, três estudantes, somos milionários? Jamais! Nós não faríamos um vídeo fazendo... Com certeza. Algo que fosse totalmente inacessível. É o seguinte, então, o que você mais precisa do Anki é um computador, tá? Se você não tem um computador, aí complica pra você. Então, você precisa de um computador com internet. Pra você que tem um computador com internet, é de graça o Anki, certo? E é o mais importante. Então, beleza. Se você quiser revisar suas cartas no celular, e você tiver um celular Android, também é de graça. você procura Anki lá, ANKI, deixa eu anotar aqui, Ô, caramba, esqueço de compartilhar. Então, você vai colocar lá, Anki, aí vai aparecer lá na Play Store. Você baixa lá. Se você tem iPhone, se você quer baixar na App Store, vou consultar agora, mas se eu não me engano, não, eu sei que é, não vou nem consultar, porque eu sei que é. É R$ 94,90 pra você baixar o aplicativo. É R$ 100,00 pra você baixar o aplicativo. Ou seja, não precisa, né, querido? Não precisa. Você tem computador, tá ótimo. É, vou falar, fazer papel de advogado do Anki. Por que que é caro assim? Primeiro, o Anki é super legal, ele vai te ajudar a fazer um monte de coisa. o único meio pelo qual eles ganham dinheiro é vendendo pela App Store, certo? Ah, mas e o da Android? O da Android não é exatamente do mesmo dono. Ele é conectado, mas não é deles. Não foi desenvolvido por eles. Então, eles não tem como cobrar. E aí, uma argumentação que eles usaram, eu reclamei, eu fui lá reclamar, não é possível, isso é R$ 95,00. Eu quero baixar no meu celular. e eles falaram assim, pensa em quanto você pagaria num bom livro pra perder idiomas. Eu falei, olha, talvez não fosse R$ 95,00, mas o tanto que o Anki vale pra mim é muito mais de R$ 95,00. Conclusão? Comprei? Não, não comprei, mas eu aceitei a ideia deles de que realmente vale isso. Só que você não precisa, eu não uso, que eu saiba, o Mário e o Júlio também não usam, então você pode usar pelo computador. Tem o vídeo meu lá explicando, entra lá no site, Anki, Anki, Web, tudo, baixa, e você vai estudar. Alguém tem alguma coisa pra falar sobre isso? Eu uso o do Android, que no caso é de graça. Pra revisar, né? Eu reviso, pra revisar, eu reviso os cards no celular, e só que adicionar só no computador, porque no computador tem todas as features principais pra isso, que não tem no celular. Exatamente. Eu acabo utilizando o Anki só no computador, eu acabo não trabalhando com o Anki no celular do Android. É, eu também, eu, pelo motivo de que é 95 reais, né? Mas, senão eu revisaria, tranquilamente, eu revisaria no celular, se eu estivesse, eu revisaria. Inclusive, eu já pensei em trocar o celular por causa disso. Eu aponto os meus doses no Anki. Anki fazendo mesmo muito melhor. Mas eu falei, ah, velho, tem o computador que é o principal, né? Bom, partindo pra terminar, então, basicamente, resumindo, o Anki, o principal dele é de graça, graças a Deus, né? Ainda bem, é de graça no computador, você vai de graça. Se você quiser revisar, tem o Android, de graça também, só conectar as duas contas lá. Se você quiser revisar, tem na Apple, mas você quer mesmo, 95 reais, vai na fé. Eu acho que vale. Se a pessoa tá afim mesmo, manda bala. Inclusive, você vai estar incentivando os caras, né? Que tão fazendo tudo isso dar certo, né? Pra terminar, pra terminar, tem duas coisas. Primeiro, as estatísticas que o Mário falou que eu acho legal. As pessoas, às vezes, não sabem. Peraí, deixa eu ver, vocês estão vendo o Anki aqui ou não? Sim. Ah, tá. se você tiver em português, você vai clicar em estatísticas. E aqui, vai ter um bagulho que a gente não entende 100%, mas dá uma alegria na hora que a gente vê. Porque ele vai te mostrar todas as cartas que você tá adicionando. Ele vai te mostrar os gráficos, palavras. Bom, você vai dar uma olhada aqui, né? E realmente, a hora que você vê, tem muita gente que fala, putz, a hora que eu comecei a ver estatísticas, me deu mais ânimo, né? cartões maduros, cartões jovens, acumulado, não tem muito. O legal é quando você abaixa a tela inteira aqui, você vê, total de cartões, 265. Vamos lá, 42% dos meus cartões estão maduros, quer dizer, ele já tá vendo que eu tô lembrando bem. Mas a maioria é cartão novo, né? Tem alguns cartões que eu não vi ainda e não tem nada de oculto, né? Você pode suspender o cartão. Eu já usei alguma coisa antes. Enfim, é bem legal, sei lá, eu falo assim, é legal porque é bonitinho essas coisas. Então, se você quiser passar um tempo assim, olha lá, quantas vezes você normalmente acerta 81% das respostas você tá acertando. Dá uma alegria, que você vê, pelo menos você vê, olha, eu adicionei tudo nesse cartão, eu tô indo bem até, então você, né? A tendência é você ir bem, tá? Eu vou falar, você não, as pessoas, elas vão, em geral, elas vão bem. Agora, pra terminar, bom, desculpa, alguém tem alguma coisa que fala de estatística? Cara, acessei as estatísticas umas duas vezes, só não entendi nada e nunca mais acessei. É isso que eu tenho pra falar, as estatísticas. Olha, eu só acesso quando dá, acho que um mês de estudo, assim, eu entro lá, vejo como é que tá, mas só pra ter um gostinho de progresso, sabe? Eu vejo lá que os gráficos estão aumentando, que tem mais coisas ficando maduro, mais coisas ficando jovem, eu falo, pô, bacana, ele me dá um gás, assim, pra continuar estilando. Mas essa é a questão da estatística, assim, no meu caso. É, agora que vocês falaram desse negócio do cartão maduro, cartão jovem, tô curioso pra ver os meus, eu vou acessar de novo, é legal, eu também não entro sempre não, mas às vezes eu entro só pra ver, porque, quais cartões eu tenho? Eu não sei, eu não sei, né, adiciono de 10 em 10, sei lá, lembro do Vergara lá, mas o Vergara tinha 3 mil, falo, putz, quando chegaram 3 mil o cartão, o cara até, né, eu ainda tô começando. Bom, mas eu acho que, pra terminar mesmo agora, depois a gente partir pras considerações finais, que tipo de cartão você usa no Anki. Cada um vai falar o tipo de cartão. Primeiro eu vou falar os dois tipos básicos que existem, né, que existem não, que a gente conhece. Gente, o Anki, ele é, vou até abrir aqui pra vocês verem. Você pode criar o cartão que você quiser no Anki. Ah, dá até pra salvar em PDF as suas estatísticas. Tá? Aqui, ó, eu tava adicionando esse cartão, vai. Tá, tá frente e inverso, mas você pode, se você vem em Campos, se eu não me engano, você adiciona o campo. Frente e inverso, eu quero chamar esse de Imagem. Imagem, você vai lá, adiciona o cartão Imagem, ok, você põe, aperta assim, é, beleza, você fecha, aí você vem nos cartões, ah lá, já tem Imagem aqui, adicionou outro campo. Aí você vem nos cartões, você vai fazer o seguinte, deixa eu ver se eu lembro, é, ah, é aqui, onde você quer adicionar a imagem? Na frente ou no verso? Ah, eu quero adicionar no verso, aí você vem aqui no verso, não aqui, aqui, você clica adicionar campo, você clica em Imagem, ok, aí, onde que vai a imagem? Eu não falei que eu queria adicionar no verso? Ele foi aqui pra frente, você seleciona toda essa linha, tira ela daqui e põe aqui, aí foi, acabou, aí você vai colocar frente, door, back, porta, imagem, você vai lá no Google, procura a imagem, é melhor você procurar em inglês, aí você já aprende, eu vou procurar em catalão, catalão é porta também, então, porta, então, tanto faz, aí você procura a imagem que você acha que tem mais cara de porta de tudo, ah, eu acho que, vou ver qual que é, essa, ó, eu sou um pouco indeciso, gente, eu vou adicionar essa aqui, tem cara de porta pra mim, ah, outra coisa, se for adicionar a palavra, não clica na imagem, senão ela abre muito grande, ó, eu vou colar pra vocês verem aqui, a imagem pequenininha sem clicar, ela vai ficar desse tamanho aqui, vamos ver, tá, agora eu vou, vamos ver, agora quando ela é clicada, olha lá, fica ridículo, isso aqui, não dá, você apaga, você não abre a imagem normalmente, tá, não sei o que, e aí, a hora que você for ver, olha lá, frente, eu tô fazendo uma palhaçada, olha lá, frente, door, verso porta, é imagem, entendeu, então, você pode fazer o cartão que você quiser, agora, o seu Anker, ele vai vir sem esse cartão, ele vai vir com frontback, ele vai, basicamente, e aí, cada um, faz do jeito que quiser, eu, gosto de usar um cartão, que é o cartão feito pelo Gabriel Winer, tem no site dele, inclusive, eu posso até deixar aqui o link, pra você baixar, que é um cartão cabuloso, eu já vou começar falando do cartão cabuloso, que eu uso lá, que eu acho que é, sei lá, sensacional, por quê? ele chama All Purpose Card, aqui, esse aqui, tem muito, olha, olha o tanto de categoria que tem, por isso que o Julião ficou até triste, tem muita coisa, eu sou um cara simples, exemplo sem a palavra nova, imagem, definição, palavra isolada, frase inteira, pronúncia, fazer duas, eu, eu, eu uso um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, eu uso só esses sete primeiro, esses dois aqui, eu quase não uso, né, então, eu vou só tirar um exemplo para vocês, vamos supor que você está aprendendo catalão, você aprendeu, é, o menino, não, o menino abriu a porta, vamos colocar aqui, a frase inteira, a noi, a, abri, a porta, dá de conta que você não sabia como era menino, então, o que que eu faço? Eu pego a palavra, a frase inteira, copio aqui, e tiro, a palavra que eu estou aprendendo, só que eu tiro também o artigo, porque senão o artigo já está me dando pista que é masculino, eu não posso dar, até, isso aí seria meio que tipo, contra as regras, né, para quem está aprendendo em inglês, isso não vale, porque não tem artigo, aí, definição, se você quiser achar a definição de menino, você coloca lá, normalmente, a definição em catalão, se você estiver aprendendo, é, no começo, por exemplo, noi, é uma menina, é uma menina, é uma palavra básica, então, você deve estar no começo, então, você coloca a tradução mesmo, menino, palavra celular, noi, você pode até colocar, é, al noi, né, al noi, que seria com o artigo, pronúncia, aí, eu venho aqui, normalmente, eu só pego, essas duas partes aqui, ó, aí, você clica na pronúncia, clica nessa extensão aqui, que não vai dar tempo de ensinar hoje, para você instalar, mas, eu ensino naquele outro vídeo, eu ensino, então, se você estiver realmente afim, você, vê o outro vídeo lá, no meu canal, se você não estiver vendo o meu canal, vai no meu canal lá, eu faço a divulgação, você vai clicar no podcast, eu uso o podcast, você vai escolher, ou a Montserrat, ou a Núria, ou o Jorge, se você estiver aprendendo, o Catalão Oriental, de Barcelona, lá, ou se você estiver aprendendo, o Catalão Valenciano, você usa essa em Par, eu vou usar, o Jorge, que é o, o mais comum, aí você clica em Record, aí ele vai, vamos ver se ele vai falar, eu acho que ele vai falar, nossa, deu um grito aqui, não, então, ele vai falar, aqui você vai achar, a imagem de um menino, e aqui, quer fazer duas cartas, eu sempre coloco que sim, porque aí ele vai, em uma carta, ele vai me mostrar a palavra, noi, vai fazer com que eu lembre, na outra ele vai, mostrar essa frase, com a imagem, para eu lembrar da palavra, né, então, eu, sei lá, procuraria, o problema de achar a palavra em Catalão, é que a palavra é em Catalão, né gente, então, vamos ver se tem, é capaz que tenha, porque é um, olha lá, tem umas coisas esquisitas, olha, é mais fácil, você procurar em inglês, eu dou a dica, procura boy, olha lá, esse moleque é muito louco, aí que é massa, esse moleque é muito louco, e você vai, nunca mais vai esquecer, que essa palavra é, é menino, achou moleque doidão, aí, como que vai estar, o cartão, vai estar assim, olha, na frente, nossa, é, o cartão, deixa eu só carregar, vai estar assim, na frente, faltando a palavra que eu quero saber, e a imagem que eu adicionei, do cara é muito doido, e atrás, a definição aqui, menino, aí quando eu virar, vai estar também, a pronúncia, que não aparece escrita aqui, porque é a pronúncia, então, basicamente, esse é o cartão que eu uso, é um cartão que demora 4 minutos, em média, para adicionar, cada palavra, às vezes demora mais, tem palavra que demora 10 minutos, tem palavra que demora 1 minuto e meio, vai depender, se você achou a frase certa, né, se tem que achar a frase, adequada, tudo, então, eu, acho que eu não tenho mais nada para falar hoje, então, eu passo a palavra para vocês, sobre os cartões, eu comecei a usar também, os all-purpose cards, mas, cara, eu não consegui, porque, eu vi que eu estava demorando muito, para adicionar a palavra, e para mim, sei lá, um dos melhores, das melhores vantagens do One, que é ser rápido, né, é um negócio que vai te, te ajudar a ganhar tempo ali, para você memorizar, e também questão de trabalho, faculdade, então, eu tinha pouco tempo para adicionar, então, eu preferi ficar nos cartões básicos mesmo, que são de dois campos, né, front e back, para adicionar, e para mim, funciona super bem, eu não vejo nenhum problema, é claro que eu não uso, é só, a frase, frase, e frase traduzida, né, é claro que eu omito, coloco só a palavra, quando eu já sei, a palavra, e a definição, em inglês, eu, eu não coloco tradução nenhuma, coloco só a definição, eu vou editando, conforme, é, eu me sinto confortável, né, e eu uso também, os cartões de imagem, né, os picture words, que você coloca só a palavra, e a imagem, e quando, isso funciona muito bem, quando você tem uma imagem mais concreta, né, por exemplo, maçã, você coloca lá, apple, aí você coloca a imagem de uma maçã, é claro, você não precisa colocar uma frase, inteira, tipo, I ate apple yesterday, sei lá, você não precisa, coloca a apple, a imagem da, da maçã, e, e beleza, funciona super bem, com, palavra isolada, é aquele negócio, palavra isolada, as pessoas falam, muito, né, de sempre aprender a palavra, num contexto, claro, com certeza, mas quando a palavra, uma palavra concreta, eu acho que funciona super bem, você colocar, ali, a palavra, e a imagem, também, também, é, tem palavra, eu concordo também, tem palavra que, vale muito mais, se você já, colocar, maçã, maçã, velho, tipo assim, às vezes, você vai perder, um tempo, desnecessário, procurando uma frase, em que tem a palavra maçã, se você está aprendendo a palavra maçã, você está no começo, então, se você achar a frase, pode ser que a frase, tenha um monte de palavras que você não saiba, maçã, então vai, maçã, apple, maçã, poma, em catalão, poma, acabou, né, coloca o artigo lá, se tiver, masculino, feminino, coloca, mas, então também, e, gente, dá para colocar a imagem no cartão, desse que o senhor está fazendo também, claro, aquele lá, é só você apertar, você controlou, que ele é adicionado, se você quiser, aquele lá, ele é mais assim, ele, ele que vai colocar a imagem, no lugar certinho, tudo, já tem um, para você, porque eu me perdi, será que onde eu coloco a imagem, eu dou dois espaços, para ter a definição, sei lá, eu me perdi, como aquele lá, já tem várias categorias, e a hora que eu adiciono, ele já vai cada coisa para o seu lugar, por mais que, o Julio, pelo que eu ver, ele demora em média, um minuto e vinte a dois, né, Julio, para te ensinar as palavras, eu demoro quatro, eu demoro o dobro, mais que o dobro, se for comparar, né, então, é, aí que está, cada um, segue um jeito, uma coisa que eu concordo aqui, é que, ué, que é legal, e que a gente adiciona as imagens, só que o tipo de cartão, aí você vai ver qual que você, prefere, e agora o Mário, pode, galera, é, antes, eu vou, eu vou ter que, encerrar a minha, minha transmissão, antes, eu tenho que levar a Ana para casa dela, Beleza, então, não, não, a gente já está, para as considerações finais mesmo, o Mário vai terminar, a gente já, valeu, foi muito massa, velho, muito mais, muito massa, velho, muito bom, eu devo passar, valeu, me manda um vídeo depois, que eu vou, vou mandar, vou mandar, vou subir para o Google Fotos, porque vai ficar pesado, mas, aí eu compartilho com você, claro, para mim também depois, valeu, valeu, Mário, falou, abraço, valeu, 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 eu vou falar, tem que valorizar as pessoas que estão no campo de batalha, igual a gente aqui, eu chamei isso aqui, porque é gente que está no ano, está no campo de batalha, segue-se de pessoas que estão fazendo o ano, isso faz a diferença, trocar uma ideia, se você estiver sozinho, chama a gente, Beleza, valeu, valeu, Júlio, um abraço, até mais, valeu, até mais, falou, Gabriel, sobre os meus cards, eu acho que eu fico, ficando no meio termo entre os dois, eu não coloco tantas abas no cartão do Anki, só que eu aperto Enter, faço um tipo de linha nova na back do card, aperto a hashtag e escrevo, coloco a imagem, eu faço todos os itens que se faz separadinho, eu faço tudo em um único, em uma única sessão só, é porque eu acabo achando... É isso que eu ia falar, você não precisa ter toda aquela separação, é, exatamente, vai ver aquilo, vai achar que é uma frescura, eu me perdia, eu me perdia, nesse tipo aí, né, porque eu queria adicionar, mas é possível, totalmente igual você está fazendo, você está com dois lá, você vai adicionando, ah, eu quero adicionar a imagem, se for melhor para você, eu acho que eu... É, tem palavras que eu acho que, talvez a palavra não seja tão interessante colocar aqui, às vezes eu acho que é só a imagem, ou às vezes só, personalizado, é o contexto que ela está inserido, porque eu não estou querendo saber falar a palavra específica, mas o contexto da palavra, então o meu eu não acabo optando tanto por um modelo fechado, eu acabo deixando esse frontback padrão e adaptando ele para o meu escrevo mesmo, é uma forma que eu achei melhor de me adaptar ao Wink. Legal, é, então fica a dica aí para todo mundo que está assistindo, que não é a unanimidade o tipo de cartão que você vai usar, você vai usar, você vai testar, né, o bom disso é você, você, como que você vai saber qual cartão que é melhor para você? você testa, o Júlio, ele, quando eu apresentei, eu conheci o cartão lá, esse cartão boladão aí, apresentei para ele, ele testou, ele falou, Gabriel, não gostei, eu me perdi, eu demorei demais, então a gente falou, então bora, então vai para o outro, continua com o outro, eu, eu me encantei com esse cartão, porque ele, facilitou uma coisa para mim, né, inclusive esse negócio de imagens, tudo, só que, tem alguns cartões, quando você for baixar os cartões do ViberWine lá, se você quiser, o link aí, ele vai baixar vários tipos, eu uso basicamente esse aí dele, ele tem alguns tipos, você nem vai olhar, né, mas é exatamente isso, eu acho que, basicamente, a gente conseguiu falar bastante coisa, eu acho que a gente cobriu, assim, o Anki completo, vários aspectos do Anki, para quem que é, o que que é, quanto custa, como que você vai fazer, se você sabe, fica bem claro para você que o foco, seu foco não deve ser só estudar Anki, mas o Anki está aí para te ajudar, então você tem que saber disso, né, então, quer falar alguma coisa, Mário, para terminar? Eu não sei se eu tenho alguma coisa para falar. É, então, a gente falou tanto já, eu não sei, mas o que eu poderia dizer, o que eu disse antes, é, se você for optar pelo Anki, como objeto de estudo, eu lembro dele como uma ferramenta diária, algo que você precisa, se os idiomas se empenhar, e o Anki como um meio para chegar à fluência, você tem que levar ele como seriedade também, eu acho que isso é um indicado final, que eu posso dar para você não esquecer, ele tem um formato de joguinho, mas não é só um joguinho, ele é uma ferramenta que vai te proporcionar o que você procura depois. Isso aí é muito interessante, porque é uma coisa que eu queria ter falado no começo, que eu não falei. Pelo menos revisar, você tem que revisar todo dia, né, então isso, opa, peraí, deixa eu apagar isso aqui, rapidinho. Peraí, é, bom, desculpa aí, é, você não pode esquecer que, é, peraí que eu me desconcentrei em tudo, no celular, tá falando de revisar os cards todos os dias, você não pode esquecer que você tem que revisar os cards todo dia, gente, isso é, o ANC só funciona se você revisar, tá bom? não adianta você baixar e revisar a cada um mês, tá bom? Igual eu falei, eu não consigo adicionar todo dia, o Mário também não, o Júlio adiciona, né, então, você vai ver o seu ritmo, só que revisar, tenta revisar todo dia, tá? Se você não adicionar, você também tem que adicionar de tempos em tempos, por quê? Se você revisa todo dia e não adiciona de tempos em tempos, chega uma hora que acaba, ele fala assim, você terminou esse baralho por enquanto, por quê? Ele viu que, ó, é, você, vamos dizer assim, você tá relembrando as palavras que você adicionou, só que você não adicionou a palavra nova, então isso também é importante, adiciona com uma certa frequência, se não uma hora, você vai chegar um dia no Anki e não vai ter nenhuma palavra pra estudar, pode ser até assim que aconteça, não se desespere, só que lembre de sempre estar adicionando, e use o Anki, pelo amor de Deus, a gente tá falando aqui, três pessoas que estudam o idioma, tá, fala assim, e ele vai te ajudar a aprender o idioma, tá? Ele vai te ajudar. Estudar sozinho, estudar com Anki, até em caminhos diferentes, cara. É. É verdade. Eu, eu sou totalmente dessa aí, eu acho que, se você bater, eu vi, mas eu vejo assim, poliglotas, alguns poliglotas que não gostam, eu vejo poliglotas, eu prefiro, estudar no caderno, pra mim, é absurdo, é absurdo, porque assim, pô, não sei, eu acho, eu adoro escrever no papel, qual que é mais eficiente, você aprender o idioma não é fácil, então assim, é, eu também vejo muitos poliglotas que usam, tá, eu disse, eu vejo algumas pessoas que não gostam, todo mundo tem o direito de não gostar, só que, fica a dica aí, de uma coisa que vai te ajudar muito, muito mesmo, a aprender idioma, então, basicamente, é isso que eu tinha pra falar hoje, aí, se você vai falar mais alguma coisa, use o áudio, sabe a mente, só que lembra que, ele é um complemento, ele é uma ferramenta, pra você não esquecer, mas não esquece de ler, escutar, a língua que você tá aprendendo, catalão, inglês, francês, todo dia, que é o mais importante, tá, também, Mário, foi muito bom, ter essa conversa com você, cara, cara, foi um prazer, ter aqui no seu canal, fazer um vídeo contigo, você sabe que, se precisar, sempre a gente tá aqui, e é isso que a gente construiu, o campo de batalha. É, estamos no campo de batalha, convidei esses aí, porque são soldados, então, eu tô até pensando, em ter mais essa conversa, talvez, nove vezes por mês, começar a devagar, pra gente trocar uma ideia, que a gente consegue destrinchar um assunto, eu adorei essa experiência, todo mundo fala super bem, todo mundo com desenvoltura, que todo mundo, e é legal, porque tá todo mundo, como tá, a gente não tirou isso da teoria, a gente tá vivendo isso no dia a dia, a gente vai ser 100% sincero, né, ó, isso não funcionou, isso não funcionou, então, eu acho que, isso dá muito mais autoridade, do que a gente tá falando, né, eu acho, a gente não tá inventando, né, então, eu agradeço muito mesmo. É um prazer, Gabriel, sempre um prazer. Valeu, hein, brigadão, um abraço, graças, graças, e até logo. Até mais, Valeu.